O que é o Capitão Brasil? Dengue Negra, picada por um mosquito da dengue radioativo, a balalina no Faustão Gisele desenvolveu a habilidade de transmitir dengue aos inimigos. O Treta, rato de academia, tomou mais anabolizantes que um corpo humano pode suportar e ficou totalmente deformado, mas pelo menos seu Instagram sempre é atualizado com a maromba do dia. Tupã, bom, eles tem seu Deus Thor, nós temos o Deus Tupã, que é muito mais foda. Boleiro, criado em laboratório para ganhar as copas em momentos de crise política, ele fugiu dos cientistas e hoje ia ser tal boladas sônicas em quem vê pela frente. E esse é o bonde dos Poderosos, os Criminosos Pira. Eu vou espalhar malária nessa cidade fértida. Seus dias como malfeitor estão contados malariamente. Nós iremos deter você, assim que a gente conseguir sair desse trânsito. Ah, vocês são uns fracassados. Eu vou desmanchar um carro que eu ganhe mais. Oh, não! Uma enchente! Poderosos, a equipe que vai salvar você, caso você seja cadastrado no programa Bolsa Herói. Ué, não vai vir ninguém? Assim não tem graça. Poderosos, a equipe que vai salvar você, caso você seja cadastrado no programa Bolsa Herói.